Um, dois, três, e quatro, sete, oito, nove, dez, onze, mais dois, onze. Trinta e seis, contei eu. Trinta e seis, onze, quarenta e sete. Quatorze, mais dezoito, nove. Ah, sessenta e cinco. Dez, onze, doze, treze. Um momento, um momento, seis mais. Isso soma oitenta e quatro, mais quinze, mais dois, cento e um. Ah, cento e um? Hum, de onde foi que vieram? Pongo, o que você andou fazendo? O que faremos com tantos? Quero todos. Nesta casa? Compraremos um sítio no interior. Criaremos cachorros, uma grande criação. Oh, Roger, como teve a inspiração. Isso para a sensação. Serei criador de cachorros? A mais bela criação terei? Serei criador de cachorros. Meu sítio já tem cento e um. Eu tô com fome. E eu não desejo vender a varejo. Acabo vendendo nenhum. Acabo vendendo nenhum. E eu também desejo vender a varejo. Oh, Roger, como teve a varejo. E eu não desejo vender a varejo. Ah, gente. E eu não desejo vender a varejo. Ah, gente. É que você quiser vender a varejo? Ah, gente. Não, 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 não.